Olá a todos e todas, 2020 foi um ano diferente, foi um ano marcado pelo distanciamento social, mas nem por isso o programa Talento Metrópole parou. Produzimos muito conhecimento, produzimos podcasts, entrevistas, vídeos, auxiliamos a sociedade a enfrentar os desafios econômicos e com isso avançamos e com isso produzimos conhecimento. Então, que venha 2021, que 2021 seja um ano mais próspero, que seja um ano que continuemos todos e todas juntos e é isso, um Feliz Natal, que venha 2021! Feliz Natal!